MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vai, vai, vai! Ai! Vai! 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 Vai, vai! 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 Está aí, está aí! Vai! Vai! Mais forte, na reposição! Vai! 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 Vai deixar! Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gabriel Barros! Aberto, não souberto! Deixa, deixa! Vai virando, deixa! Organiza, organiza! Organiza! Fica! Fica! Vamos lá, Roberto! Ganha! 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 Aba! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Vamos lá, vamos lá! Ai pai, tá com a gente que tá! Pode ficar, pode ficar! Cinco lá, sete lá! Pega, pega! Abre Russo! Abre Russo! Abre Russo! Bolou o moleque! Vamos bater! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Vai de novo, rapidinho, vamos, vamos! Ah, João Barroso! Russo, Russo! Vamos Russo! Não, pedi a bola! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! As costas, Victor! Aqui, aqui! Vamos ir! Vamos ir! Começa! Começa o jogo! Começa! Começa o jogo! Começa! Capite! Capite! Vai, vai! Abespira! Começa o jogo! Vamos! Isso é uma perna! Bom! Vem, Caralho! Vamos! Vamos lá, galera! Vamos lá! Abre o lateral! Vem, espere o lateral! Tá depressão aí, né? Vamos fazer isso aí, olha 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 Bora Gustavo É, é, é Que bom a cidade do caramba Vai, vai Vai, vai Aperta, vamos lá Acerca, que bom Acerca, que bom Tá fechado do Ô, tá fechado do , tem que dar Aperta, tem que dar A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Boa noite.